E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o episódio de número 28 da carteira do milhão onde iremos investir mil reais na bolsa de valores. Então vamos para a próxima tela informando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Então vamos agora para as notícias. Então aí está as notícias do Infamoney, né? Então a bolsa brasileira, cadê? A bolsa brasileira ele teve uma leve subida, 0,42%, mas deixa eu fechar, tá? Mas na semana ele teve queda de 1,28%, ok? Então na semana ele acabou tendo algumas quedas. E eu vi que tinha algumas empresas assim com preços até que interessantes, ok? Então eu vou estar comentando isso ao longo do vídeo. E comentando que a bolsa americana, ao contrário, é assim, tem caído bastante, né? Ó, Dom Jones, SP500 e Nasdaq eles tiveram baixas de 1, né? Todas essas baixas. Na semana eles estão caindo quase 2, 3% mais ou menos. Então a bolsa americana está caindo bastante. E estranho que a bolsa brasileira fechou no positivo, né? Eu esperava assim uma queda para poder comprar ações de boas empresas. Mas ainda tem algumas empresas assim no radar, né? Tanto é que a capa já denuncia, né? Mas eu esperava queda, né? Hoje. Mas hoje fechou com uma leve alta, ok? E outra notícia assim que vale a pena comentar é sobre a IRB, né? Que vocês sabem que eles fizeram uma oferta de ações de 1,2 bilhão de reais a 1 real, entendeu? Mas engraçado é que a cotação ele acabou fechando a... Deixa eu ver. Deixa eu ver. IRB. Estava 1,20 e pouco. Ó, 1,22, né? Ele chegou a cair tipo quase 1,8 mais ou menos, né? Aí quando eu estivesse mais próximo a 1 real, né? Que foi o quanto eles ofertaram. Eu estava assim pensando em comprar, né? Eu esperava cair até 80 centavos, né? 90, 80 centavos, né? Mas pelo menos se estivesse próximo dos 1 real, eu ia comprar, né? Mas já que ele subiu para 1,22, eu vou dar uma esperada. Vou estar monitorando os preços, né? Mas IRB assim não é recomendação de compra, tá? Isso aqui seria mais uma... Seria uma ação de oportunidade, ok? Tem um risco assim bem elevado. Então IRB eu não recomendo para vocês, tá? Isso aqui é mais como se fosse uma carteira de oportunidade, ok? Então, por enquanto eu estou monitorando a IRB, tá? Eu tenho ações da IRB na carteira, tanto que eu vou mostrar para vocês. Aqui caiu bastante. Mas eu estou esperando ele cair ainda mais. Ou ficar próximo dos 1 real para poder comprar, né? Então vamos ver o que que... Como é que vai desenrolar essa novela da IRB. Ok? Então vamos dar uma fechada aqui nas notícias de hoje. E ver como é que está a nossa carteira do milhão. Então a nossa carteira está performando positivo 6,77%. Lembrando que para esse mês a gente vai estar recebendo em torno de R$70,00 mais ou menos. Sendo da AS Brasil e da Santander, né? Que vai estar entrando nessas duas datas. Lembrando que... Deixa eu dar uma atualizada aqui. Lembrando que mês passado eu entro dividendo. Então eu vou estar reinvestindo esses dividendos que entraram. Vocês podem ver que em agosto entraram 120,72 centavos. Então 120 reais que entrou. E eu vou estar reaportando aqui na nossa carteira do milhão. Ok? Então o que mais que eu ia falar? É, acho que é basicamente isso. Então vamos para os aportes. Então aqui na... A primeira empresa, conforme a capa já denuncia, eu vou pegar e investir na TRPL4, que é a ISACETEP. Setor de energia elétrica focado na parte de transmissão, né? Então... Ó, esse aqui é só mais ou menos o histórico de preços. Mas se o preço da ISACETEP estiver abaixo dos 24, geralmente eu estou comprando, gente. Então eu vou fazer aqui os aportes, né? É uma empresa que paga bons dividendos. Se bem que esse ano eles não pagaram, tá? Eu só estou esperando assim... Eu acho que vai ter ISADAY em meados desse mês, onde eles vão estar divulgando os resultados. E quem sabe eles anunciem o dividendo, né? Talvez para novembro ou para dezembro, entendeu? Então eu só estou esperando esse ISADAY para que eles possam divulgar dividendos, ok? Então é uma empresa assim que está com dívida controlada, né? Tem boas margens, retornos, né? Ó, próximo ao valor patrimonial, né? Então PL também baixo, preço sobre lucro 5, cara. Tá muito bom, né? Então é uma empresa que eu continuo aportando firme e forte. Então vamos aqui para a nossa calculadora. Calculadora aqui. Então eu vou estar aportando R$500,00 que vai ser... Deixa eu ver. R$500,00 dividido por R$23,72 vai dar 21 ações da TRPL. Então vamos aqui para o site dos meus dividendos, nova ordem, TRPL4. Vai ser 21 ações preço, R$23,72, ok? Então compramos 21 ações da TRPL4. Agora a próxima empresa que não estava na minha carteira, mas eu vou estar incluindo, que é a Klabin, no setor de celulose. Então Barsi também tem essa empresa, tá? Setor de celulose, geralmente eu não estava investindo porque ultimamente os preços estavam muito altos, né? Mas ó, vocês podem ver que Klabin, abaixo dos R$4,00, assim, eu fico de olho. Olha, ele está preço com quase próximo a pré-pandemia, entendeu? Então eu acredito que talvez seja uma boa empresa. Setor de celulose, paga um bom dividend yield, 7,41%. Né? Kl baixo, ó, 5. Então preço sobre o lucro, quer dizer que a empresa vai estar... Você vai estar tendo retorno depois de mais ou menos 5 anos. Se você for ver a média, ó, preço sobre o lucro. Ó, preço sobre o lucro tá baixo, gente, ó. Né? PVP, uma coisa que PVP tá um pouco elevado. Mas caiu bastante comparado a alguns anos atrás. Ó, ele tá com preço sobre o lucro quase de 2014, mais ou menos. Quase, entendeu? E tem mais que... Ah, outra coisa que eu não gosto da Klabin, ou principalmente na parte de celulose, em que os caras investem bastante e tem dívida, assim, bem alta, ó. Ele tá com... Isso aqui que eu não gosto muito, ó. Dívida líquida sobre PL tá quase 2,5. Acima de 1, já é alguma coisa assim que você tem que ficar esperto, entendeu? Mas é uma particularidade no setor de celulose, né? Então... Eu já tô ciente desses riscos, né? Mas acho que talvez assim valha a pena dar uma... Mas, fora isso, ó, é uma empresa que tem bons indicadores, né? Tem um bom ROI, margem líquida boa, ok? Então, são algumas particularidades do setor de celulose que são... Que tem uma dívida, assim, um pouco elevado, ok? Mas, comparado assim, em 2020, baixou bastante. A tendência é de queda, entendeu? Beleza? Então... Tá pagando até que dividendos regularmente, mas, ó... 2020, 2021, não tava pagando muito, até que... Eu acho que, se eu não me engano, no comecinho do ano... O Barça tinha comentado que, talvez, tava com vontade de vender Klabin, Mas, como ele tem muita ação, não ia compensar essa venda, né? Então... Então, depois que a empresa falou que vai pagar novos dividendos, Aí, ele também não falou mais nada, né? Então, realmente, dividendos é o que faz diferença. Beleza? Eu falei demais, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Calculadora, eu vou pegar R$ 400,00 dividido por R$ 3,74. R$ 106,00... Ah, R$ 107,00 ações, ó... Gente, eu vou conseguir comprar um lote inteiro e fracionado, né? Então, vamos aqui na ordem. KLBN3 vai ser R$ 107,00 ações, preço R$ 3,74. Fechar. Deixa eu esconder aqui a calculadora. E sobraria R$ 100,00, né, gente? Mas, lembra que... Pegando o TRPL e Klabin, Deu mais ou menos R$ 900,00 que a gente investiu. Então, sobraria R$ 100,00. Mas, tem que considerar que tem o... O dividendo que entrou... R$ 120,00 que entrou de dividendo. Então, vai ser R$ 100,00 mais R$ 120,00 que vai dar mais ou menos R$ 220,00 Para eu comprar mais ações. E a próxima empresa vai ser... A Sanepar, que realmente... Caiu bastante. Então, eu vou pegar aqui a Sanepa. No setor de... Saneamento. Então, é uma empresa, assim, que paga um bom dividendo. Tá num preço bem, bem interessante. Gente, tá com preço pré-pandemia, gente. Quase pré-pandemia. Então, ó... Tá num preço pré-pandemia mesmo, ó. R$ 3,55,00. Né? Então, tá abaixo do valor patrimonial. Né? Tá com pele interessante. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Histórico de pele, ó. Né? Tá num pele até que bem interessante. Dívida controlada. Margem. Margem líquida boa. Roy. Cara, então, é uma empresa, assim, que tem... Um número bom. Bons números. Paga dividendo. Uma coisa que é ruim dessa empresa é que... Ele paga, assim, cara... Pra pagar dividendo, eles demoram. Então, isso é uma coisa que mais chateia. Vamos supor. Eles divulgam em dividendo e pagam, ó... Um ano depois. Ou seis meses depois, entendeu? Ó, esse JCP 30 dos 6 da Tacom. E o cara só pagou um ano depois. Né? Então, isso é uma das coisas que eu não gosto do Sanepar. Ó. Divulgaram 30 dos 6 de 2020. Eles pagaram no ano que vem. Entendeu? Então, a Sanepar é... É por causa disso que eu não gosto do Sanepar. Os caras demoram muito pra pagar. Entendeu? Se eles melhorassem isso aqui, talvez, acho que a empresa tinha tudo pra... Pra dar certo. Entendeu? Nesse quesito, eu preferi a Copasa, né? Mas, em termos de números, o Sanepar, ele tá com uns números um pouco melhor. Ok? Então, eu falei demais. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vai ser 226 dividido por 3,56. Vai dar 61. Vai ser 62 ações. Então, vamos aqui. Meios dividendos, nova ordem. SAP 4. 62. Preço unitário. 3 e 56. Então, vamos fechar aqui a calculadora. Vamos atualizar aqui a carteira. Vai dar mais ou menos uns... Uns 24, uns 25. É. Ainda não entrou do Sanepar. Espera um pouco. Deixa eu atualizar de novo. Ô, CELS. Acho que ele demora pra processar. Então, vai dar mais ou menos uns 25 aqui. 25 aqui. Mas, não tá atualizando. Tá? Então, fizemos aqui os aportes. Ok? Operações. Ele tá demorando aqui pra processar. Então, incluímos aqui na nossa carteira. O... Klabin. No setor de celulose. Inclusive, hoje na minha carteira real. Eu comprei bastante Klabin. Não bastante. Mas, comprei alguns... Alguns slots do Klabin, né? Então, atualizo aqui. 25 mil reais investido aqui na Bursa de Valores. Né? Aí, deixa eu mostrar como é que tá o nosso... O gráfico de pizza. Né? Então, a gente pegou a Sanepar. Melhorou um pouco mais aqui o TRPL, que é o Isacetap. E colocamos aqui Klabin, que tá 1,5% da nossa carteira, tá? Então, Sanepar, Klabin e TRPL. E vamos ver quantos ativos a gente tem. Cadê? Portfólio. A gente tá com 16 ativos, né? Então, vocês devem estar falando. Pô, você tá... Diversificando muito. Mas, ó. Tem que ver o seguinte. Eu peguei Sapri 4 e Sapri 3, né? Então, eu posso considerar esses como se fosse um só. Então, na verdade, seriam 15 ativos, tá? 15 ativos... Ó, acho que 15 ativos... Eu tô com o Sanepar, AS, que na verdade... Tiet 4, ele virou ASB. Então, na verdade, seriam 14 ativos, ok? Se você for ver na prática. Porque Tiet, ele virou ASB. Mas é engraçado que o site dos meus dividendos, eles... Eles não atualizam isso, tá? Então, eu tô com 14 ativos. Né? Então, não é muito. Eu acredito. Né? Não é muito. Tá dentro do esperado. Então, é isso. Então, ó. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem aquele like ou dislike. E aguardem os próximos episódios. Valeu! Tchau!